Um dos grandes parceiros da Amp BC foi e é a BlueCred Cicobi. Fala um pouquinho pra gente dessa parceria e dessa grande festa. Bom, primeiro a festa é maravilhosa. O Nivaldo é um grande presidente da Amp, sabe organizar, sabe fazer, está construindo várias parcerias e a BlueCred, que já vem há muito tempo sendo parceira da Amp de Balneário, não podia estar de fora desta festa. Em relação a Amp BlueCred, nós temos muito a construir, muitas coisas a serem feitas ainda porque o cooperativismo está numa fase de crescimento muito bom no Brasil. O Brasil agora, nos próximos 10 anos, o Banco Central está exigindo que o sistema cooperativo absorva 10% do sistema financeiro nacional. Isso vai fazer com que nós tenhamos que nos organizar, buscar estrutura física, estrutura humana, estrutura tecnológica. E neste desenvolvimento que está o Brasil, que está o cooperativismo de crédito, com certeza os nossos parceiros vão crescer muito. E é assim que a gente trabalha com a Amp. Ambas as partes têm que estar infelizes, ambas as partes têm que estar incontentes e é desta forma que se constrói parceria e que se constrói desenvolvimento. Grande parceiro realmente. Hoje nós temos em torno de 3% a 4% de clientes são cooperativados e o Banco Central, como você falou, quer atingir a 10% das pessoas que trabalham em cooperativas em todo o sistema financeiro. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela Cicobi, pela BlueCred, fazer parte também da família da Amp. O Cicobi hoje é o maior sistema cooperativo no Brasil, o grande diferencial da BlueCred, que a BlueCred não é uma cooperativa isolada, é uma cooperativa em rede. No estado de Santa Catarina somos em 44 cooperativas, é a segunda maior rede bancária em pontos de atendimento no estado, com 285 pontos de atendimento. No Brasil somos a sexta maior rede bancária em pontos de atendimento, com 1.715 pontos de atendimento, 608 cooperativas que compõem o nosso sistema, o nosso sistema Cicobi. Grande abraço, prazer em ver logo aqui. Eu que agradeço, um abraço a todo mundo e um abraço bem forte para a Amp toda.